Hoje ocorreu um afogamento lá na Cachoeira dos Lembros. Uma vítima até jovem, 32 anos, foi lá divertir com a noiva e veio afogar no local. Conseguiram resgatar o corpo, porque o local também é de difícil acesso, né? Sim, o local lá é uma caminhada de um quilômetro, morro abaixo, com acesso bem difícil, principalmente para carros simples. É um caminhonete 4x4 até que sai lá, mas carro simples é muito difícil, não sai não.